Na realidade eu nem sei por onde é que é de começar, já faz algum tempo que eu não venho fazer aqui reacts preguiçosos e falar bem do metal nacional, sempre bem, mas aqui estou eu para falar de uma cena que já tem um mês, portanto o Kerry King lançou uma música chamada Idle Hands, eu só a ouvi uma vez no dia em que saiu, eu apaguei a mais ou menos do cérebro, portanto estou em perfeitas condições para fazer um react preguiçoso aqui, oh yeah, na Moshio TV. Mas antes disso, o que é que aconteceu para eu não ter estado tão ativo aqui na Moshio TV, como eu já disse e gosto de dizer? Pá, Moshio Fest, fim de ano, início de ano, perder a embalagem e depois eu decidi que como a Moshio faz 10 anos, eu decidi que ia focar-me mais no core da coisa que é vender roupa e fazer vídeos é muito interessante, mas se um gajo tem encomendas para preparar e para enviar, isso tem que estar em número 1 e antes disso fazer a promoção da roupa, planear roupa, planear o que é que eu vou fazer nestes 10 anos, que eu não vou prometer absolutamente nada, mas tenho altas auto-expetativas. Olha, parte da promoção do programa, olha aí, 10 anos pesadões da Moshio, 10 heavy years, com o mantra, wake up, headbang, sleep, repeat, a parte do sleep pode ser trocada por drink beer, ou smoke weed, or drink weed and smoke beer, e eu vou oferecer esta t-shirt a um desgraçado qualquer, ou desgraçada, ou desgraçado de qualquer, que comente este vídeo e esteja subscrito no canal e partilhe o vídeo numa rede social qualquer, faça um print, depois eu vou atrás de vocês para saber se realmente cumpriram com tudo. Posto isto, já cá faltava dizer isto, vamos então ao react, preguiçoso de... Isto ainda funciona, o que é espetacular, eu nem sequer testei, nem sequer sei se estou a captar o vídeo do YouTube, isto está mesmo a caba, from hell. Vamos então ouvir aqui a nova música do Kerry King, que se chama Idle Hands, e eu no fim vou dizer, vou fazer a introdução que devia estar a fazer agora, só que como o início do vídeo já está tão longo, vamos saltar já para o vídeo. That's, sabem muito bem que eu vou estar sempre a interromper o vídeo, e portanto é lidar, ok? Idle Hands. Bem, 10 segundos disto e é um bocado naquela, mas é o que me apetece dizer, isto soa a Slayer bem produzido, ou uma banda de covers de Slayer que foi produzir um álbum como deve ser, não parece tão cru como Slayer, mas já vamos ver, e nota-se logo que se alguém disser, olha é o Paul Bostaff, e ah bem, pois é, isto soa logo a Paul Bostaff, então logo aqui estão dois elementos de Slayer, só falta o Tom Arai e o Jeff Hanneman, claro, ou o Gary Holt. Portanto, para suar a Slayer, para uma banda suar a uma banda, os vocalistas são insubstituíveis, como é óbvio, mas para uma banda suar a uma banda tem que ser a bateria e a guitarra, e aqui já temos essa metade. Este é o vocalista dos Death Angel, e era o meu medo, e na hora disso que os vocalistas eram insubstituíveis, e eu digo isso porque eles são inimitáveis, e o vocalista dos Death Angel tem uma voz, um timbre muito próprios, e para mim sou metade da identidade dos Death Angel, só que, e esta é uma primeira impressão que eu trago da outra vez que eu ouvi esta música, que é, não parece, consegue-se perceber que é ele, mas o high pitch que eu costumo fazer em Death Angel não acontece aqui, então, não há um medo disto parecer Death Angel misturado com o Slayer, vou puxar aqui um bocado para trás. Isto, no fundo, é Slayer com o vocalista a sério, e antes que o pessoal se passe, já discorde, antes da cabeça, desculpem, antes que o pessoal se passe já da cabeça, isto é o mesmo que dizer que o, quando o Gary Holt entrou, que eles tinham um gajo para celular a sério, há pessoas com mais talento, há pessoas com menos talento, isto não invalida que a identidade de Slayer seja o Jeff Hanneman, e seja a voz do Tom Mariah, né? Mas, tecnicamente, este gajo é mil vezes melhor que o Tom Mariah, não quer dizer que seja a identidade de Slayer, e ainda bem, senão isto era Slayer 2.0, né? E o que é que acontece aqui? Apesar do que eu acabei de dizer, ele parece que pega muito na pegada do Tom Mariah, eu não sei se é o Cary King ou o produtor que já estão com uma cena muito fixa para a prestação vocal desta música, e isso pode interferir, né? E outra cena, que isto era literalmente um leftover de uma sobra de Slayer, do último álbum de Slayer, que o Cary King aproveitou para a sua banda, com um nome super original que é Cary King. Isto podia muito bem ser uma música do Repentless, claramente. O artwork está lindo, que foi feito pelo Marcelo Vasco, dos Troops of Doom. Boa quebra! Clássico Slayer, meu. Clássico Slayer, meu. Clássico Slayer também nos Sols, porque isto faz-me lembrar um Sol do Marty Friedman, se o Marty Friedman tivesse queimbras nos dedos e artroses. E se ele se tivesse esquecido completamente onde é que são as notas certas da escala. Mas tivesse controle sobre o Amibar. É isso. Acho que é a maior definição para os Sols de Slayer. Estou a maior definição para os Sols de Slayer. Eu sei que é só a segunda vez que eu estou a ouvir isto, mas tipo, não está aqui sem nada de memorável. A parte boa disto é que temos o Cary King, um membro de Slayer, e o Paul Bostoff, um membro de Slayer também, a fazerem musicamente. É o que há. É o KK. Esta parte é mais memorável, já. Parecia que eu estava a cagar uma tosta no Cary King, porém, há que lhe dar uma coisa, que é, tu consegues saber que é um Sol do Cary King quando tu ouves um Sol do Cary King. Isso é dizer mais do que 90% dos Guitar Heroes, que são muito bons a fazer aquilo que os outros fazem. Originalidade vale tanto quanto talento. Está bem. Está bem, mano. Eu estou muito curioso para saber como é que esta banda vai viver enquanto touring band, sendo que dois membros desta banda vão estar em tour com Slayer, e esta banda é extremamente parecida com Slayer. Esta banda deve tocar músicas de Slayer, de certeza. Quero muito saber a que é que vão soar as restantes músicas deste álbum. Será que são restos de Slayer também? Não, mas possivelmente iam ser músicas para Slayer, porque os Slayer sempre compuseram com o Cary King no seu mundo, Jeff Hanneman no seu mundo, e cada um a programar as baterias e a fazer os seus riffs para uma 4-track. E aqui eu devido que o Cary King tenha dito olha, vamos todos compor juntinhos, vamos ser uma banda de amigos, uma banda de amigos. Duvido muito. Portanto, vai soar a Slayer à mesma. Não vai haver interferência dos outros membros. Mas essa é a minha opinião. O que é que eu sei? Nada. E tu? O que é que tu achaste de Idle Hands, de Cary King? Deixa a tua opinião nos comentários, e não te esqueças de fazer subscribe, like, comment e subscribe, que é para te habilitares a ganhar uma t-shirt da Mosher, dos 10 anos da Mosher, e dizer o que é mais? Junta-te ao canal do WhatsApp, Metal Portugal, e não te esqueças de fazer hashtag Metal Portugal, onde quero que te fales de metal em português. E é? Eu sou o Rui da Mosher, vocês estiveram com a Mosher TV, até à próxima. Satan feels good to be back, motherfucker! Tchau, tchau, tchau!